Ixi, o WhatsApp tá bombando aqui, irmão Caramba, ó, muita mensagem esse grupo aqui Ixi, vou dar um bisu aqui, ó Tava de bobeira aqui no Zap Minha dicionário, grupo de destaque Quem tá nesse meio, quem tá nessa lista Os mano e as mina, amigos e amigas Olha só, ó, um monte de mensagem Visualizei, gostei dessa postagem Vou clicar aqui pra ver o seu perfil Sei que é uma mina pelo nome que saiu Fui na empolgação, louco animado Quando eu vi a mina, fiquei fascinado Mas que gata é essa? Olha só que beleza Vou ligar agora, demorou com certeza Vem de preço, vem de preço 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 Vem de PV Quero te conhecer Chegues mais na ideia com você Te vi, te quis Mandei rosto de feliz Só de coração E aí o que cê diz? Sei seu nome Sei seu telefone 9329 Seu nome é Mariane Olha só que massa Mundo digital Conhecer pessoas Muda meu alto astral Vem de PV Gostei do seu status A frase é da hora Rap é o que eu faço É um bom começo Algo em comum Então vou ser ligeiro Sem vacilo nenhum Mostrar quem eu sou Fazer a diferença Pra ela sentir Saber que é que compensa Vou mandar bom dia Vou mandar um salve Pra desenrolar A primeira fase Vem de preço 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 Pro meu mundo Eu trago você Sou guerreiro aí Você não vai perder Fazendo o que de bom Nesse fim de dia Logo mais Tem show do nostalgia Hoje dá bom Pra ir de rolê Vamos curtir Vamos viver Dô logo a real O meu jeito é assim É direto e reto Quando eu tô afim Sem enrolação Pra que isso não existe Olha social Aceita meu convite Vários parceiros Muita gente que cobra Vamos somar Que o frevo é da hora Viajar nas batidas Nos grave que estronda É tudo nosso É nós que comanda Vem de PV Vem se não demora No futuro contar Como foi nossa história E aí gata Como é que é? Cê tá onde hein? Tô aqui na Ceilândia Aí vai rolar um social aqui Tá ligado? Vou descer aí pra te buscar Pode crer? Pode descer então Que horas que tu vem? Tô descendo já aí Vem de pés 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 Tchau, tchau.